Música Em vídeos passados, falei que a Bíblia é um livro de interpretação. Cada leitor da Bíblia interpreta conforme a sua ótica, conforme a sua capacidade de percepção. Existem três perfis de leitores da Bíblia. O primeiro deles é daqueles que vê a Bíblia como um livro sagrado, infalível e intocável, que não contém qualquer contradição, ou trecho, ou citações desconexas com a realidade. A Bíblia é um livro sagrado porque é a palavra de Deus e, portanto, verdadeira. Os homens tiveram inspiração divina para escrever a Bíblia e, portanto, a Bíblia não é digna de qualquer contestação. O segundo perfil de leitores da Bíblia é daqueles que leem com senso crítico, ou seja, aqueles que analisam os trechos e passagens contraditórias e passagens desconexas da realidade, analisando e refletindo se aquelas palavras realmente foram citadas por Deus. Será que o Deus verdadeiro, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, o Deus uniciente, poderia se contradizer e fazer citações absurdas? Ele pensa sobre isso, no entanto, sem desmerecer o valor histórico religioso da Bíblia. O terceiro perfil de leitores da Bíblia é daqueles que conhecem, que sabem destas contradições, que sabem que a Bíblia contém passagens que não condizem com a realidade de Deus, sabe que aquelas palavras não foram ditadas por Deus, que a Bíblia não é um livro infalível. Eles têm consciência desta realidade. No entanto, eles as negam, não citam, não falam, não traz para o debate. Neste grupo se enquadram líderes religiosos, pastores, padres e pessoas ligadas a estas correntes cristãs. Eles procuram omitir estas passagens consideradas desconexas da realidade. Estas contradições da Bíblia, eles ocultam e não falam nas assembleias, nas igrejas e diante das pessoas, temendo que possa confundir aqueles leitores fiéis, mas incautos e ingênuos. Estes são os três perfis de leitores da Bíblia. Existe uma corrente de opositores da reencarnação, aqueles de opiniões preconcebidas, que se apegam, citam João 5, 28 e 29, como fundamentos para negar a existência da reencarnação e, sobretudo, da reencarnação na Bíblia. João 28, 5, 28 e 29 afirma que, abre aspas, E costumo citar também o contido em Hebreus 9, 27. E aos homens, está ordenado, morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Eis aí, meus amigos e amigas, duas passagens que são usadas pelos opositores da reencarnação para fundamentar a sua negativa de que a reencarnação não existe. O que a Bíblia afirma é a ressurreição dos mortos e o juízo final, e não a reencarnação. Para eles, a reencarnação é uma doutrina falsa, uma doutrina herética, e, portanto, ela não existe. Mas vejam o que afirma Jó 14, 12. Abre aspas. Assim o homem, quando dormir, não ressuscitará. Até que o céu seja consumido, não despertará nem se levantará do seu sono. Ou seja, aquele que desceu a sepultura não mais ressuscitará. Não resta dúvida que, para estes opositores da reencarnação, Estas passagens é uma confirmação da ressurreição e do juízo final. Os mortos só tornarão a viver quando Jesus voltar para ressuscitá-los. Mas será que eles estão com a razão? O que realmente quer dizer estas passagens? É imprescindível, para a compreensão desta passagem, Que compreendamos o verdadeiro sentido da palavra morto. Em que sentido a palavra morto está sendo empregada nesse contexto? Está se referindo aos mortos que jazem no pó, o corpo corruptível, o corpo físico? Ou está se referindo ao corpo espiritual, que não morre, que não se decompõe, o corpo incorruptível, o espírito? Literalmente falando, pegando ao pé da letra, o texto afirma que Todos aqueles que jazem nos tumos, ouvirão a sua voz e sairão. Significa que esta passagem se refere aos mortos que estão no sepulcro, que estão sepultados, E que ouvirão a sua voz e sairão. Aí não tem muito sentido, considerando que, como já foi mostrado, A ressurreição só seria possível se estes corpos pudessem viver outra vez. No entanto, a ciência comprova isso impossível, bem como a própria Bíblia. Jó afirma, Os corpos que morreram não podem ressuscitar, não serão ressuscitados. Os corpos que desceram a sepultura, jamais tornarão a subir, jamais tornarão a viver. Então, só há um raciocínio lógico para essa questão. A referência aí, não se refere aos mortos que estão sepultados, ao corpo físico, Mas ao espírito que não é sepultado, ao espírito que vive sempre. A volta de Cristo à terra, no dia do juízo, isto tem um significado. Jesus vai voltar quando a terra se tornar um mundo de regeneração. Ele não retornará à terra, enquanto a terra for um mundo de provas e expiação. Mas, quando os espíritos se purificarem de suas máculas e imperfeições, Através das vidas sucessivas, a reencarnação, e se tornarem espíritos puros, Jesus vai voltar para encontrar esses espíritos. Não voltará para ressuscitar o corpo que jaz no pó. Nem vai ressuscitar espíritos que estão vivos. A sua volta é para reencontrar estes espíritos purificados. E o sentido da frase, Ressurreição do julgamento, Significa que aqueles que tiveram a oportunidade de evoluir, E também chegarem à perfeição, Mas não conseguiram, negligenciaram, Esses espíritos serão encaminhados para mundos muito mais atrasados, Mas não habitarão mais na terra. Na terra será um mundo de regeneração. Aqui não haverá mais sofrimento, dor e morte. Não haverá lugar vaga para espíritos em pulos. Esses espíritos serão enviados para mundos atrasados, Compatíveis ao seu grau evolutivo. Só podemos entender esta passagem bíblica colocando esse raciocínio. Jesus não vai voltar para ressuscitar mortos que estão sepultados. Nem ressuscitar espíritos que estão vivos. A volta de Jesus será para reencontrar os espíritos purificados, puros. Este o verdadeiro sentido desta passagem. Em relação ao que fala Hebreus 9,27, E aos homens está ordenado morrer uma só vez, Vindo depois o juízo. Esta passagem é usada, muitas vezes, Por aqueles desinformados que afirmam que esta passagem Vem em favor da ressurreição e nega terminantemente a reencarnação. Em nenhum momento esta passagem nega ou afirma a reencarnação. Pelo contrário, ela vem em desfavor da ressurreição. Quem morre uma vez só é o corpo físico. O corpo físico corruptível nasce uma vez só e morre também uma vez só. E não o espírito que é criado, evolui e jamais morrerá. O espírito, ele continua vivo logo após a morte. E renaz, ressurge várias vezes em outros corpos, Através da reencarnação. O espírito está sempre ressurgindo no corpo físico, Mas um corpo físico novo. Em nenhum momento, esta passagem está negando ou afirmando a reencarnação. Pelo contrário, ela vem em desfavor da ressurreição. Considerando que o corpo físico, depois de sepultado, não pode mais viver. Considerando que a ciência prova que o corpo físico morto não pode mais ser recomposto e viver novamente. Considerando o que afirma Jó 14, 12. Que o homem depois de morto não pode mais ressuscitar. Considerando todos esses aspectos, não pode haver ressurreição sem haver o corpo. Para haver ressurreição, era necessário que o corpo que morreu, que está sepultado, Seja reformado, novamente vivificado, para que haja a ressurreição. Se esse corpo não pode mais ser vivificado, a ressurreição é impossível. Desta maneira, esta passagem vem em desfavor é da ressurreição, tornando-a impossível. Agora aqui. É isso aí, meus amigos e amigas. Estamos refletindo aqui na trilha da reencarnação, A Reencarnação na Bíblia. Vamos ainda abordar mais alguns temas para fecharmos esse assunto. Por hoje é só. Nos aguarde até o nosso próximo encontro.